A comunicação médico-paciente é alvo de críticas, às vezes, pelas pessoas que têm dúvidas e, às vezes, receio em relação ao uso da telemedicina. Mas a comunicação médico-paciente na telemedicina é diferente. Ela tem uma interface, realmente, entre o médico e o paciente, que é a câmera, a gente tem a questão da conexão na internet, mas a gente também percebe que as questões de relações humanas não são mais as mesmas como no passado. Então, as pessoas hoje se relacionam via redes sociais, fazem amizades virtuais, iniciam relacionamentos pela internet, às vezes, muito tempo antes de se conhecer pessoalmente. Então, a gente tem relações de reuniões, de negócios também pela internet. Já se viu que, às vezes, a questão da produtividade está sendo maior com reuniões online do que presenciais, em algumas situações. Então, a gente está tendo mudanças na forma como nós nos comunicamos e nos relacionamos devido ao uso da internet e essas interfaces de comunicação. O smartphone, o webcam, chat de mensagem, comunicadores instantâneos. Então, na telemedicina, é a mesma coisa. A telemedicina não vai acabar com a medicina, ela não vai acabar com a medicina presencial. Ela é uma ferramenta a mais disponível para pacientes e para médicos poderem ter a sua interação. Aqui, no caso, estou falando de telemedicina, mas mais especificamente na questão da modalidade da teleconsulta, do teleatendimento, do telemonitoramento, que são modalidades de telemedicina onde você vai ter uma comunicação, geralmente, no mesmo tempo, síncrona. Ao mesmo tempo, as duas pessoas vão estar online. E aí, você vai ter que estabelecer uma comunicação. Então, não vejo um obstáculo nisso. Eu vejo até uma oportunidade para que a gente possa aumentar mais a interação entre pacientes e médicos, poder orientar melhor, acompanhar tratamento e também vencer distâncias. Por exemplo, o Brasil é um país continental. Então, muitos pacientes têm dificuldade de acesso a um especialista focal em determinada área. Então, às vezes, você tem especialistas generalistas próximos ao paciente, mas em determinadas ocasiões, alguns pacientes vão precisar de um atendimento de um especialista focal. Então, às vezes, você pode quebrar essa distância utilizando a telemedicina. E uma das questões da comunicação, que alguns têm a crítica, é que você não está vendo a pessoa como um todo, você pode não perceber expressões corporais. Então, a primeira coisa, na telemedicina, quando você for fazer uma anamnese, falar com o paciente na telemedicina, você tem que, no momento que você fala, você vai olhar para a câmera, para que ele entenda que você está falando com ele. Olho no olho, tá? Por isso que eu falo olho no olho, na telemedicina é olho na câmera. E, em alguns momentos, você pode desviar o olho da câmera para a tela, quando o paciente está falando. Aí, você pode desviar o olho. Mas, dessa maneira, você já cria uma certa empatia, um vínculo com o paciente, se você fizer isso. Essa dica que eu estou dando para você. Olho no olho, olho na câmera. Utilizar, também, plataformas adequadas, para que você tenha uma boa qualidade de imagem e de som. Outra dica é, às vezes, você manter um pouco de distância da câmera. Aqui, como o objetivo é fazer uma live, vocês estão vendo muito mais perto o meu rosto. Mas, o ideal, às vezes, é você manter uma certa distância. Aqui, eu não vou dar muita distância. Não tenho muito espaço aqui. Para você ver, também, as mãos da pessoa, do paciente, do médico. Então, você pode estabelecer uma certa distância para que o paciente veja as mãos. E outra dica é que, você dando essa distância, em determinados momentos, você pode se aproximar da câmera. Isso dá a impressão e a sensação para a pessoa que está do outro lado que você está mais atento, que você está mais interessado, por exemplo. Isso são coisas que a gente faz até no presencial, sem perceber. Então, se você se afasta, o que eu falo, a linguagem do corpo, ela fala. Então, o que o outro interpreta? Quando você se afasta ou cruza os braços, você está colocando em uma posição de defesa, de retração, está se afastando da pessoa. Quando você se interessa em algo, pode reparar, quando vocês estão interessados em algo, vocês chegam mais perto. Ou em alguém, quando está interessado em alguém, você chega mais perto da pessoa. Então, você vai lá, apoia o queixo sobre a mão, por exemplo. Você leva suas mãos à frente, você se inclina em direção à pessoa. Então, você pode fazer algo semelhante aqui também, utilizando a câmera da sua videochamada. Outra coisa que eu acho fundamental, na minha opinião, quando for fazer um atendimento via telemedicina, um teleatendimento, eu sempre recomendo fazer por videochamada. justamente para você poder ter o acesso às expressões faciais da pessoa e ela também, às suas expressões, que você possa ter uma leitura da face e de alguns movimentos do corpo. Eu acho muito difícil, realmente, você estabelecer um vínculo de uma interação médico-paciente por chat, por exemplo, mensagem de texto. Então, eu acho muito difícil você ter emoção ali, colocar emoção. Por isso que as pessoas das mensagens de texto acabam usando os famosos emojis, os emoctions, transmitir alguma emoção. Mas no vídeo, isso é muito possível. Você transmitir as emoções e o ser humano está, em todo momento, lendo a face um do outro, as expressões corporais, os movimentos. Com isso, você pode estabelecer um vínculo ideal e também colher uma boa anamnese, conseguir extrair a maior parte das informações que você necessita de maneira adequada. Então, eu já fiz bastante consultas de telemedicina, nesse longo de um ano e pouco que a gente pôde iniciar os atendimentos de telemedicina, já tenho mais ou menos mais de mil teleconsultas, tá? E sinto que a comunicação médico-paciente, ela é diferente, mas ela não é impossível. Ela exige um pouco mais da gente. Mais atenção, por exemplo. Então, quando você falar, você tem que falar para a pessoa e pedir um feedback. Por exemplo, se a pessoa está te entendendo, se ela compreendeu o que você falou, às vezes você pode perguntar para ela. Então, se você entendeu a pergunta que eu te fiz, e a pessoa responde, você consegue me escutar bem, a imagem está boa, você tem que, às vezes, ter atenção nesses pequenos detalhes, coisas que, às vezes, em uma consulta presencial, você não precisa. Mas, você tem um esforço maior para fazer isso.